Um planejamento que pensou o território brasileiro num período em que o objetivo do regime militar é exatamente inserir o Brasil num circuito propriamente monopolista do modo de produção capitalista. Para isso, a Amazônia se insere como uma unidade de planejamento e os estados da Amazônia cumprem funções diferenciadas. Se o Pará, por exemplo, deu lugar às grandes hidrelétricas, como Tucuruí, posto que Balbina foi a desgraça contra o Isatruari e outras comunidades indígenas, e sem produzir energia, o verdadeiro insucesso tecnológico e expressão da violência, que agora tenta se reproduzir com a abertura da via Manaus-Boa Vista para que, em nome do desenvolvimento, se volte a destruir a resistência dos Atruari-Vaimiri, que são alvo das medidas provisórias que estão aqui sendo debatidas. Ora, o Estado do Amazonas cumpriu uma função. A implantação da Zona Franca de Manaus criou algum processo de modernização, mas aprofundando a dependência. Viramos verdadeiras fábricas maquiadoras, parecido com o que ocorre na fronteira do México com os Estados Unidos, em Ciudad Juárez. Então, montamos produtos baseados em tecnologia importada, pagamos royalties enormes para as grandes multinacionais, mas aí ficou aquela ideia de que a Zona Franca era positiva. Hoje, é um mal que, se nós quisermos curar de uma só vez, trará grandes prejuízos sociais. Mas é um empreendimento que, em nome do desenvolvimento da Amazônia, gerou, exige, R$ 28 bilhões ao ano dos recursos públicos para manter a Zona Franca de Manaus. Permite só concluir o raciocínio? Já conclui, deputado. Então, além dos R$ 28 bilhões que o povo brasileiro todo paga para manter a Zona Franca e os incentivos fiscais, para aumentar o lucro, sem que isso seja internizado com o desenvolvimento tecnológico do país, há uma vontade geral das grandes corporações de não contribuir sequer com taxa de serviço ou taxa de instalação para o controle administrativo do próprio incentivo fiscal. Então, as propostas são muito positivas e o pessoal acompanhará, portanto, o relatório da deputada amazonense do PCdoB, Graziotinho. Valência Graziotinho. Obrigado.